Então, nós vamos falar um pouquinho desse blend tão especial que vai fortalecer o pulmão dos seus filhos e que vai tratar essa questão também voltada ao do emocional dos seus filhos para fortalecer o pulmão. Então, a gente tem que entender que o pulmão não tem a ver apenas com um órgão apenas, né? Que não tem a ver com as nossas emoções. 90% das nossas doenças físicas tem a ver com doenças emocionais. E a parte que eu mais amo nos olhos é justamente essa. Ela vai tratar a raiz do seu problema. E a raiz provavelmente é emocional, ok? Traumas, lutos, né? E quando você abraça esse trauma, trabalha essa ferida, aí sim, você tá pronto pra caminhar pra frente. E é isso que nós tentamos fazer. Tentamos curar as feridas, trabalhar esses traumas pra que essa pessoa possa estabelecer a saúde de dentro pra fora. Porque a cura tá dentro dela. A cura não são os olhos. A cura é o próprio sistema dela. Se você trabalhar esses traumas, o emocional, a gente consegue ter uma plenitude, ok? Agora, esse blend tão especial, nós vamos trabalhar aí. Ele é o óleo da respiração, né? O próprio nome já diz. E na parte emocional ele vai trabalhar dores, lutos, lutos fortíssimos, né? Coisas que a gente tem vivido, que às vezes armazenou dentro desse pulmão. Então, mágoa, tristeza, realmente uma pessoa que tem uma desconfiança excessiva, sabe? Pessoas que estão naquele momento de desespero, de desamparo, que tem muito a ver com suicídio também. Pessoas que se fecham demais nos seus pensamentos e não conseguem sair dessa névoa, névoa de tristeza, sabe? Então, esse blend, ele vai trabalhar justamente essa questão. Vai te trazer, quando você inala ele três vezes ao dia, ele vai começar a trazer você realmente pra esse âmbito de coragem, né? De amado, de apoiado, recebendo, mais aberto, pronto pra ser consolado, sabe? Abração da vida, sentindo o fluxo, a liberação do ar. É impressionante essa questão do brief junto com o peppermint, pra trabalhar exatamente essa questão voltada pra parte respiratória, né? E pra essa parte de angústia durante esses períodos. Então, o brief é realmente esse pilar aí na parte da respiração, sem sombra de dúvidas, né? Pensa sempre nele sendo o óleo que vai dissipar a tristeza, né? Que vai trabalhar essa parte realmente voltada aí pra parte emocional da tristeza, do luto do ser humano. Realmente ele é um blend voltado pra essa sensação de mágoa, tristeza, sofrimento, muita dor, né? Às vezes a pessoa, ela sente aquele distúrbio, aquela tristeza tão forte que parece que fechou as vias aéreas dela, parece que ela não consegue respirar, né? As crises de asma são assim, né? Então, pessoas aí que lutam pra respirar, que se sentem sufocadas mesmo pela tristeza, né? Os pulmões, as passagens de ar se contraem num momento de muita pressão, impedindo que essa emoção também seja liberada, é isso que o brief vai fazer. Ele vai fazer com que você consiga liberar, deixar fluir essa emoção, né? Muitas vezes a raiz desse sentimento de não se sentir amado, de não se sentir protegido, né? Que parece que a dor falta, aquele amor, aquele apreço, né? E nesses momentos o brief vai vir justamente pra dar essa sensação de alívio, né? Essa sensação de encorajamento, essa sensação de plenitude, sabe? Ele realmente vai trabalhar aí a questão do desconfiado, se sentir mais seguro, mais aberto, essa sensação de leveza de vida, sabe? Ele vai ajudar você a respirar, vai abrir e liberar você de dores emocionais aí recorrentes. É muito importante a gente estar indicando esse blend de uma certa forma. Ele vai trabalhar justamente essa questão de mágoa, de falta de amor, de falta de confiança, pra essa questão de aberto, coragem, né? Esse fluir, essa sensação de fluido, né? Esse relacionamento com o espírito, uma conexão mais forte com a vida, sabe? Ele vai te convidar a fazer você se soltar, a voltar a se inspirar de novo e sair dessa letargia, sabe? Ele realmente é um dos blends que eu mais amo, no sentido de... Às vezes a pessoa passou um dia muito sufocado, né? E essa questão do ronco, essa sensação de estar preso, né? Dessa falta de oxigenação, essa falta de liberação. Essa parte física do ronco também tem a ver com isso, liberar, né? Trabalhar essa oxigenação, essa liberdade, essa sensação de leveza, né? E ele vai trazer essa sensação de inspiração que o eucalipto tanto traz pra gente, né? É importante quando você inalar ele, você pensar exatamente no que ele vai fazer nessa questão emocional, sabe? O que ele vai liberar dessa emoção, né? Então, o que será que é necessário pra que eu me honre e me valorize mais, né? Que eu tenha um diálogo interno mais positivo e não tão negativo que me obstrua realmente, né? Agora eu posso me valorizar, eu posso me cuidar, agora eu posso realmente sentir esse alívio, esse fluir, né? Então, ele vai trazer esse confortado pra você. O que eu perdi, né? E se for uma pessoa, o que essa pessoa trouxe na minha vida que me abençoou, né? O que realmente eu posso trazer de tudo isso, né? Agora eu posso me render a cura, posso trazer de volta o brilho e a esperança de cada dia na minha vida. É assim que o brilho vai fazer você se sentir. E eu espero que você inale esse aroma, esse blend tão poderoso e sinta esse empoderamento desse blend. Que é tão especial na minha casa. Sem sombra de dúvida, é um blend mais compartilhado entre as mães. Justamente por isso. Porque é tão difícil a gente ver alguém faltando ar, né? Alguém sufocado por essa tristeza, sufocado por essa sensação de mágoa, de abandono, de dor. E pensar que isso tem a ver com dores emocionais, aí deixa a gente mais desesperado ainda, né? Realmente é de sentir amor pelo próximo mesmo quando você compartilha o brilho. Quando você compartilha o brilho, você tá compartilhando vida. Porque ar é vida, né? O sopro de vida de Deus. Como é bom respirar, né? Como é bom respirar. E é um blend que a gente pode compartilhar e ter certeza absoluta que você tá fazendo bem pra alguém, né? Então, pense nele realmente sendo esse óleo que vai te trazer essa sensação positiva muito forte. De coragem, de amado, de apoiado, de recebendo, de abraçando a vida, sentindo esse fluxo. Gente, quem usa esse óleo nunca mais fica sem ter ele em casa. E nunca mais deixa de ter ele na bolsa como emergência. Mas o brilho é um primeiro socorro. Se alguém dissesse... Geralmente pergunto pros aromaterapeutas, né? Que óleo você levaria na sua bolsa? Se você pudesse levar um só, que óleo você levaria? Muita gente diz olíbano, muita gente diz copaíba, muita gente diz a lavanda, né? Que é o mais famoso entre os aromaterapeutas. Eu diria uma coisa pra você. Eu não deixaria de carregar o brilho. Porque o brilho eu consigo trabalhar ansiedade. O brilho eu consigo trabalhar uma respiração, se eu precisar, no momento de emergência. O brilho eu consigo trabalhar traumas mais fortes. E consigo trazer a pessoa de volta pra terra. Porque ele tem vários óleos que vão trabalhar esse aterramento como o eucalipto. No sentido, não um aterramento como o vetiver. Mas um aterramento de clareza mental, como o eucalipto faz. E o cardamomo. Então, sem sombra de dúvida, eu teria o brilho pra salvar vidas dentro da minha bolsa. E é o óleo que eu carrego pra todo lado. E o brilho, sem sombra de dúvida, representa muito essa frase que a fundadora da Doterra, a Emily, fala. O sucesso não é medido por quanto de dinheiro você tem. Mas por quantas vidas você é capaz de impactar. O brilho é um dos olhos que mais impactaram vidas de mães no Brasil. Desde que a gente começou a aromaterapia realmente como missão. Sem sombra de dúvidas. Tá bom? Então, eu encerro o brilho com essa frase. Porque, sem sombra de dúvida, ele salva a vida e é capaz de impactar qualquer vida que tocar nessas gotas.